Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do Esporte Total de hoje, sexta-feira, final de semana. A gente recebe mais uma vez o Hugo aqui, sempre preocupado com as coisas do meio ambiente, né? E ele vai falar sobre uma promoção que vai ter agora, no final de semana, no Farol de São Tomé. Vocês já ouviram falar em micro lixo? Não? Então vocês vão ver, vão tomar conhecimento agora, através do Hugo, do que se propõe a fazer esse final de semana, lá no Farol de São Tomé. Está pegando estrada daqui a pouco, hein? Está indo direto para a praia. Conta para a gente, Hugo, prazer em ter você. Tudo bom, Sr. Luiz? Tranquilo. Prazer, pessoal. Beleza. Então, como vocês conhecem, né? O projeto Capalô Eco Bodyboard, ele trata a questão ambiental, não só a questão esportiva. E um dos grandes problemas que nós temos hoje no planeta é a questão do micro lixo, que é um nome pequeno, micro, porém ele causa um problema imenso, e eu acho que o maior de todos os nossos problemas, porque ele atinge não só a nossa qualidade de vida, como a qualidade de vida dos alimentos que nós consumimos. Eu vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Normalmente, as coletas de lixo dos órgãos públicos ou as ações normais que acontecem, elas se preocupam e, de fato, elas têm que tratar a questão maior, o macro lixo, o lixo normal. Então, por exemplo, o gari, ele geralmente cata a tampinha da garrafa, mas ele não faz a coleta da tampa da garrafa, ele sim tira a garrafa. Desculpa, né? A mesma coisa, a lata de refrigerante, muitas vezes é interessante para eles. O anelzinho. O anelzinho e tal, mas esse anel pode se perder no meio ambiente por ser uma coisa muito pequena e fica difícil de ser coletado. E quanto maior a quantidade desses resíduos e eles vão se tornando cada vez menores, isso torna uma dificuldade ainda maior para a coleta e acaba acontecendo uma coisa que é um alarmante grande que está acontecendo nesse momento, que é a questão da mortalidade dos animais marinhos, por conta deles acabarem se alimentando desses pequenos plásticos por acidente, é claro. Por exemplo, um estudo ano passado da National Geographic e uma universidade lá de Londres, que eu não me lembro o nome agora, relatou que 100% das tartarugas marinhas do mundo estudadas nos três maiores oceanos, 100%, eles estudaram 105 indivíduos e nos 105 indivíduos foi encontrado resíduo de microplásticos ou de algum tipo de lixo, entendeu? Imagina isso, você estudar 105 animais no planeta inteiro e você encontrar lixo em todos eles. Então isso, a gente está falando de tartaruga, a gente não se alimenta de tartaruga mais. Que bom, porque era por isso que as tartarugas hoje são em extinção, porque eles alimentavam disso. Mas os peixes também comem isso. Então quando a gente come o peixe que se alimentou de plástico, automaticamente você vai estar se alimentando daquilo também, como a gente estava dizendo. Isso aqui, esse é o detalhe. Você falou aí sobre não só os peixes que morrem, muitas vezes, eles são pescados muitas vezes, quer dizer, antes de morrer, e muitas vezes vai para a mesa e nós também acabamos comendo, porque é microplástico que as pessoas não percebem, não é isso? É, e a gente está falando em comer, a gente pode ficar até com fome aí, apetite, a gente não sente fome, graças a Deus, a gente tem apetite, vontade de comer, necessidade, sede, você consegue ficar algum tempo, mas já parou para pensar em quanto tempo o senhor consegue ficar sem respirar? Exatamente. 50% do oxigênio que a gente respira vem dos oceanos. Então cada vez mais que essas partículas se quebram, elas vão ficando menores e menores, vão sendo absorvidas pelos animais marinhos, e, por exemplo, os plânctons, que é a primeira linha da cadeia alimentar, são os responsáveis pela produção, assim como as águas, do oxigênio que a gente respira. Então, resumindo, se a gente continuar detonando o oceano no nível que está acontecendo, a gente simplesmente vai morrer asfixiado. De repente, eu não, o senhor não, mas as próximas gerações sim, e eu acho que, né, eu até costumo dizer isso, as pessoas falam, ah, mas o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Quem vai ficar no perrengue somos nós. Mas a raça humana, se ela for varrida da terra, eu acredito que a natureza se conserva muito melhor, se estabelece, porque tudo bem. Ou a gente cuida para ter uma boa qualidade de vida, ou então a gente vai ter que, por exemplo, ter que pagar para surfar na piscina de onda do Kelly Slater. Que agora você paga não sei quantos mil dólares para surfar. Mas por que não cuidar das praias e surfar de graça? Até porque, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Cuidar do que nos é ofertado, porque a vida, ela nos foi ofertada, mas ela não é nossa. Você me dizia, inclusive, que já tem até uma parceria, né, de vocês com uma empresa, né, que cuida muito, que prima pela preservação da natureza, pela ecologia. E você traz um óculos aí, que inclusive de madeira, né? Sim, sim. O árbitro, estou vendo aqui. Ele é todo de madeira. Exatamente. É a tendência Wood, uma empresa que eu fiz a compra desse óculos na internet, ele estava como brinde até naquele momento. Muito bacana mesmo aqui. E aí eu entrei em contato com o Iago, que é o proprietário da empresa, e até para saber se a venda, se era certinho, se não tinha aquele perigo de não chegar, se na internet, se esses crimes na internet. Ele foi, porra, super receptivo, a gente conversou muito. E depois, lendo no site, eu percebi que a empresa dele não só é uma importadora, mas eles se preocupam com o meio ambiente. Eles trabalham com materiais de florestas controladas, não é uma madeira de extração desordenada. E eu fiz a proposta para ele, para ele se tornar patrocinador do nosso evento, e ele acabou aceitando, bem como a Capaloa também, que hoje é meu patrocinador, eu uso o Pé-de-Pato Capaloa. As borrachas do Pé-de-Pato Capaloa são utilizadas de material, de borracha de, ai meu Deus, ambientalmente corretas. Eles têm plantio controlado, a seringueira, ela não é... E a responsabilidade, né? Exatamente, a responsabilidade ambiental. Agora, me diz uma coisa, como vai ser? Você vai ficar correndo agora para ir para o farol. Eu pergunto a você, como é que vai ser realmente o evento? Amanhã, sábado, e também no domingo. O evento vai ser focado no micro lixo, como a gente falou. A gente vai trabalhar a restinga amanhã, a primeira faixa de restinga, que ela é muito impactada no verão, é complicado porque aumenta o fluxo de pessoas e, infelizmente, as pessoas não têm educação ambiental. E por não ter uma educação ambiental, consequentemente, elas acabam sendo muito agressivas e até não é nem culpa, assim, né? Porque nos foi tirado isso na escola. A educação ambiental era uma cadeira que deveria ser... O aluno deveria perder de ano a educação ambiental. Com certeza. E como ele não tem isso, nós nos tornamos cidadãos irresponsáveis. A verdade, a palavra acho que seria essa. Uma irresponsabilidade, mas por conta da ignorância. Quando você não sabe, você acaba cometendo uma coisa sem ter a intenção. Então, essa é a ideia do projeto. Despertar nas pessoas o que realmente acontece nos nossos sistemas naturais, o que fim que a gente tem que dar para o nosso lixo e a responsabilidade que temos que ter. Amanhã a gente vai fazer uma coleta de micro lixo na praia, com o apoio do INEA lá. A gente vai dividir, setorizar o farol inteiro. Você calcula que, para se fazer um trabalho bem feito, quantas pessoas... O máximo de pessoas possível, porque todo mundo causa impacto e o verão foi, assim, devastador, entendeu? A prefeitura se cuida lá da parte urbana, o pessoal faz a limpeza, mas na vegetação o pessoal agride demais. E não é só no mar, não. A gente vê, por exemplo, eu estava vendo há poucos dias aí na televisão, o Rio Tietê lá em São Paulo, né? Nossa! Rapaz, aquilo é horrível, para não dizer nojento. Aquilo é horrível. Não, mas é nojento mesmo. Não é nojento? É nojento, porque ele é sujo de uma atitude suja que a gente tem. É, exatamente. E outra coisa, você vê, por exemplo, numa... Quando tem, por exemplo, um evento qualquer, como o carnaval, por exemplo. Sim. Você vê, Nazário, que bancada no dia seguinte, meu Deus do céu, como é que pode... É complicado. Muito complicado, né? Então, essa também, o senhor falou de um evento, esse copo aqui, meu copo eco, ele é um... não há ideia, não é vender copo, é vender a ideia de não ficar se utilizando copos descartáveis. Eles chegam em eventos como esse, ofertam copo para a pessoa de valor calção, a pessoa devolve, entendeu? Não precisa pagar, só paga a taxa de lavagem e, por exemplo, essa semana eu já economizei, eu estou começando a contar, eu já economizei 18 copos descartáveis. Porque eu tomo caldo de cana, às vezes paro para beber uma água, uma coisa assim, todo lugar que você chega é uma garrafa, é uma garrafa e é um copo, é uma lata, então a gente pode ainda evitar, existem soluções. Hoje é o dia mundial da água, pessoal, está sendo comemorado no mundo inteiro, mas eu acho que não tem muito o que comemorar porque a gente está destruindo o nosso planeta. As águas estão sendo... Então, é complicado, é muito lixo, entendeu? Ofendidas, né? Complicado. É isso aí. Bom, então, queria que você convidasse as pessoas aí para que compareçam, para que participem, porque isso é muito importante. Sim, é participar, você vai ver de fato o que acontece e vai entender o porquê da causa. Entendeu? Nada como você praticar. Na faculdade a gente estuda, na sala de aula, mas a gente tem um campo. A gente tem que ir para a prática, né? E é o que vai acontecer amanhã. Um campo de limpeza de praia com concentração lá no INEA, na direção mais ou menos ali da Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida Atlântica, às 7h30 da manhã. A gente vai se encontrar, a gente vai ter um apoio de transporte que vai levar o pessoal para os setores, porque a gente vai fazer uma limpeza desde lá do camping até mais ou menos a direção ali daquela igreja católica que tem na beira da praia, do lado da chamada Mansão dos Cubanos, né? Sim. A gente vai trabalhar, setorizar, dividir o pessoal, cada um do seu setor. A gente vai ofertar um lanche para o pessoal, uma fruta, uma água, para a gente ficar tranquilo lá na restinga. E no domingo a gente vai fazer um body training, que é uma competição de bodyboard, só com uma comemoração e preparatória para a etapa de outono, que vai ser no dia 18, 19 de maio. Então, o pessoal que comparecer, ela pode fazer a inscrição lá na hora comigo e domingo tem uma competição valendo um brinde. E na limpeza de praia também a gente vai sortear uns brindes. Ô, muito bom ter você aqui. Muito bem. Sucesso é o que eu desejo, porque esse trabalho de vocês é um trabalho sensacional. Eu que agradeço. Gente, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Bom final de semana, em segunda e de volta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho